Olá, eu sou a professora Emily e hoje nós vamos estudar a anatomia do sistema articular. Existem três tipos de articulações do nosso corpo e elas são classificadas dessa forma. Fibrosas, cartilagíneas e sinoviais. Então, as articulações são os elementos que compõem o nosso corpo que se interpõem entre as peças ósseas, que são as que se articulam. Então, só para lembrar o que nós já comentamos na aula de ossos, nenhuma estrutura do corpo, nenhum osso do corpo se comunica diretamente com outro osso. Então, a estrutura que fica em contato direto com o osso para que haja essa interposição das peças ósseas são as articulações. As articulações do tipo fibrosas, elas são constituídas de um tecido conectivo fibroso, como o próprio nome diz. Então, todas as articulações fibrosas, elas são as articulações por continuidade, onde os ossos se unem por um tecido conjuntivo fibroso. As articulações chamadas de cartilagíneas, que são as cartilagens, são as articulações por continuidade, onde os ossos se unem por um tecido cartilagínio. Já as articulações chamadas de sinoviais, são as que contêm um líquido sinovial, e são as articulações que, por continuidade, onde os ossos são justapostos, separados por uma fenda articular e envolvidos por uma cápsula fibrosa. As sinoviais são os tipos de articulações que permitem as movimentações do corpo. Nós vamos estudar essas três classificações e as suas classificações internas. Então, começando pelas articulações chamadas de fibrosas, que são as que se conectam aos ossos por um tecido conectivo fibroso, elas apresentam como característica uma mobilidade reduzida. Existem três tipos de articulações fibrosas, as sindesmoses, as suturas e as gonfoses. Já vou explicar para vocês que as gonfoses são as articulações que se inserem em uma saliência cônica, numa cavidade, como se tivesse um pino e um encaixe. As gonfoses só são encontradas nas articulações dentoalveolares. Então, onde o dente se insere no osso, eu tenho gonfose. Se a gonfose é exclusiva de dentes, a gente só encontra ela nas arcadas dentárias, tanto da maxila quanto da mandíbula. Já as sindesmoses e as suturas, elas apresentam-se em outros locais também. Então, as gonfoses, não se esqueçam, são as articulações encontradas entre os dentes e os ossos. Já as articulações fibrosas do tipo sindesmose, como o próprio nome diz, ela também se conecta para um tecido fibroso e elas são encontradas na coluna. Tanto na coluna como em outros lugares que eu já vou mostrar para vocês. Mas aqui nessa imagem a gente visualiza a presença delas na coluna. Então, essas articulações sindesmose são as que conectam as espinhas. Então, verifiquem ali que elas apresentam várias nomenclaturas, mas elas são fibrosas e estão localizadas na parte interna do canal medular. Então, todos esses pontos onde estão sendo demonstrados que apresentam uma cartilagem um pouco mais esbranquecida, são as sindesmoses da coluna vertebral. Outro exemplo de local que tem a sindesmose é entre os ossos do antebraço e da perna. Então, tanto entre rádio e una e entre tíbia e fíbula, eu tenho conectando esses dois ossos. Então, esse tecido fino esbranquecido que vocês estão vendo entre os dois ossos são as articulações fibrosas do tipo sindesmose. Então, a gente chama essa sindesmose entre os ossos do antebraço e da perna de membrana interóssia. Então, tem essa membrana entre os ossos, que são chamadas em estado de articulações rádio-unar e tíbio-fibular. Então, esses são os tipos de sindesmose que nós temos. Então, quando a gente vai ver o nosso roteiro de aula prática, que vocês vão ver na próxima aula, vocês vão ver que no roteiro está escrito como membrana interóssia da perna e membrana interóssia do antebraço. Não se esqueçam que essas membranas interóssias, elas são articulações do tifo fibrosa, classificadas como sindesmose. Outro tipo das articulações fibrosas são as chamadas de sutura. As suturas, elas são as articulações fibrosas encontradas entre os ossos do crânio. Então, tem menos tecido conectivo do que nas sindesmoses, porque os ossos do crânio ficam muito próximos um do outro. A mobilidade aqui é completamente reduzida. O que se sabe é que, com o passar do tempo, essas sindesmose vão sofrendo um processo de ossificação, até que em um indivíduo adulto, a gente tem os ossos todos unidos um ao outro. Então, diminui a quantidade de articulação e os ossos, eles se unem um ao outro. A gente visualiza só as suturas mesmo. Então, essas suturas, elas são encontradas basicamente nos ossos do crânio. Aqui a gente vê algumas delas. Então, todas essas diferenciações que vocês estão vendo que em azul está o osso frontal, em verde está o paretal e em roxo está o ocipital. Vejam que eles não estão grudados entre si, mas sempre no meio deles passa essa articulação do tipo fibrosa, que são as suturas. Então, as suturas são encontradas exclusivamente no crânio. Aqui mais uma imagem para vocês verem que essas suturas, elas são nominadas de acordo com o tipo de corte. Então, eu tenho a sutura sagital, a sutura occipital, a sutura coronal. Isso vai depender do tipo de corte que eu estou visualizando. Ela recebe o nome alusivo ao corte, como a gente já estuda nas primeiras aulas. As suturas, elas sofrem ainda uma classificação quanto à sua forma. Então, dentro das articulações do tipo fibrosa, a gente está falando das suturas, e as suturas, elas também apresentam variações morfológicas, de acordo com a morfologia que é apresentada. Então, por exemplo, existem algumas suturas do tipo plana. Então, a sutura do tipo plana, a gente encontra entre os ossos nasais e entre os ossos da maxila, porque são ligamentos e ligações completamente planas entre um osso e o outro. Então, ali os nasais, está bem especificado nessa imagem para vocês verem, que é um tipo de articulação fibrosa, classificação sutura do tipo plana. No tipo plana, essas bordas, elas entram em contato um com o outro de maneira plana. Outro tipo de sutura são as escamosas. Nas escamosas, as bordas dos ossos entram em contato de maneira como se fossem escamas de peixe, uma sobreposta à outra. Então, existem os tipos escamosas, por exemplo, na ligação que existe entre o osso parietal e o osso temporal. Então, vejam ali que entre o parietal e o temporal, eu tenho um tipo de articulação fibrosa, sutura, do tipo escamosa. E o último tipo de suturas são as chamadas de serrátil. A serrátil é quando a junção que existe entre os ossos de uma maneira que lembra uma serra. Então, entre os ossos parietais, entre os parietais e o occipital, tem esse tipo de serra entre o frontal e o parietal, são todos exemplos de suturas do tipo serrátil, porque lembram o movimento de uma serra. E aqui uma revisãozinha do que a gente acabou de falar. Dentre as articulações fibrosas, as suturas são as articulações fibrosas encontradas nos ossos do crânio, que são as que apresentam a menor quantidade de tecido conectivo, porque eles estão muito próximos um do outro. As suturas podem ser classificadas em planas, onde as margens dos ossos são planas, como, por exemplo, nos ossos frontais e nasais. Outro tipo de classificação são as chamadas de serrátil, porque lembram serra, também alguns autores denominam de denteadas. Essas margens dos ossos são em forma de dente, de serra, e acontece na maioria das articulações dos ossos da cabeça. Então, entre frontal e parietal, entre os parietais, entre os parietais e o occipital, eu tenho uma sutura do tipo serrátil. E as suturas escamosas é quando os margens dos ossos são em forma de escama, e isso acontece entre o osso parietal e o osso temporal, lateralmente ao crânio. Ok? E aqui para vocês verem essas suturas do crânio. Eu tenho a sutura denteada, que é a coronal, a sutura coronal. A sutura escamosa, ali, lateralmente, entre o parietal e o temporal. E eu tenho a sutura plana, entre, por exemplo, os ossos nasais. E aí, um destaque para as gonfoses, para vocês relembrarem que a gonfose é também um tipo de articulação fibrosa, que acontece exclusivamente entre o dente e os ossos. Ok? E a última tipo de articulação fibrosa dentro das suturas que eu quero mostrar para vocês é um tipo específico, um tipo especial de sutura, chamada de skin de lese. A skin de lese é quando eu tenho a crista de um osso se encaixando na fenda da outra. Então, a gente vê a skin de lese apenas entre o osso vômer e o etimoide. Observem na imagem, entre o osso etimoide, que nessa imagem está representada em uma mostarda, e ali embaixo o vômer em laranja. Então, eu tenho um encaixe perfeito entre esses dois ossos, chamado de skin de lese. Então, eu tenho um se encaixando dentro da fenda do outro, por isso é um tipo especial de sutura. Certo? Outros tipos de cartilagem, de articulação, são as cartilagíneas. Então, a gente já viu todas as fibrosas, agora a gente vai ver as cartilagíneas. Nas cartilagíneas, é o que a gente chama propriamente de cartilagem mesmo. Então, existem dois tipos de articulações cartilagíneas. As sincondroses e as sínfises. Então, não confundem. Lá nas fibrosas, a gente viu a sindesmose, as suturas e as gonfoses. Agora, aqui nas cartilagíneas, a gente está vendo as sincondroses e as sínfises. Ok? Então, começando pela sincondrose, que está na parte superior da imagem. Nas sincondroses, a matriz de cartilagem e alina contém fibrilas de colágeno do tipo 2, imersas numa substância fundamental amorfa. Então, tem um aspecto esbranquecido e brilhante. Essa é a sincondrose. Enquanto que na sínfise, eu tenho superfícies ósseas revestidas por uma fina camada de cartilagem e alina que se articulam pela interposição da fibrocartilagem espessa. A gente já vai ver exemplos do que é uma sínfise e o que é uma sincondrose. Na sincondrose, eu tenho como, por exemplo, a ligação que tem entre o manúbio e o corpo do externo e a ligação que existe entre o manúbio e a primeira costela. A gente já vai analisar isso daí. Enquanto que as sínfises existem entre os corpos das vértebras e a sínfise pública, que é na região do púbis, que existe exclusivamente em mulheres. Então, vamos começar pelas sincondroses. As sincondroses, como a gente já viu, o exemplo que a gente tem de sincondrose é o tipo de ligação que acontece entre ossos diferentes. Então, com a primeira costela com o externo, o primeiro externo costal permanente, como está dando o destaque nessa imagem. Então, o tipo de ligação entre o externo, entre o manúbio do externo, ali a parte de cima, e a primeira costela é diferente, por isso ela é chamada de sincondrose. É uma ligação mais reforçada do que uma sinovial, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E todas essas articulações costocondrais ali também são do tipo sincondrose, tudo que está ali em preti. Enquanto que as sincondroses, elas podem ser interósseas, que é quando ocorre, então, entre ossos diferentes, que a gente está comentando, né? Interósse acontece, por exemplo, entre costela e externo, mas eu também tenho as sincondroses do tipo intraóssea. A sincondrose do tipo intraóssea acontece dentro de um mesmo osso. E o exemplo que a gente tem de sincondrose intraóssea é a placa epifisial, que a gente viu lá nas aulas de ossos. Então, lá nas aulas de ossos, a gente viu que entre a epífise e a diáfise dos ossos longos, eu tenho uma região chamada de placa epifisial, né? Que é uma placa de crescimento. Então, é o local onde o osso vai estar em constante crescimento. Após o período de maturação do indivíduo, então, quando ele estiver adulto, o que vai ter ali é uma linha epifisial, né? Que é o resquício de que ali houve um dia uma placa epifisial de crescimento. Então, essa região da cartilagem mesmo epifisial ou da linha epifisial também é chamada de articulação do tipo cartilaginia sincondrose, certo? Então, nas sincondrose, elas podem ser intraósseas dentro do mesmo osso ou interóssea dentro de ossos diferentes, como, por exemplo, a primeira costela e o manubro do externo. Enquanto que nas sínfises, eu tenho, exemplo, a sínfise intervertebral, que é essa articulação bem bonita que está mostrada aqui na imagem do lado esquerdo para vocês, onde eu tenho uma sínfise entre cada corpo de vértebra. Então, eu tenho uma vértebra, eu tenho uma sínfise que conecta o corpo da vértebra subsequente, ou, né, acima ou abaixo, tá? Então, lembrem que os ossos não se encontram entre si, por isso eu tenho a presença dessas sínfises intervertebrais, tá? É bem comum que dentro dessas sínfises existe um anel chamado de núcleo pulposo, então ela é formada por uma parte mais fibrosa, na região mais periférica e na parte mais interna tem o núcleo pulposo, como mostra nessa imagem aqui do lado direito, posterior. Esse núcleo pulposo é um líquido que tem ali dentro, tá? Então, é uma região aquosa. O que é a hérnia de disco? Quando as fibras desse anel, que são na região mais externa, se rompem, o líquido do núcleo pulposo extravasa. Geralmente, isso pode ser tanto para a parte posterior quanto para a parte lateral das vértebras. E esse extravasamento desse líquido pode afetar nervos que passam por ali, podem afetar a musculatura anexa, pode afetar os próprios ligamentos que estão segurando essa articulação, e é isso que causa dor. Então, a hérnia de disco é quando tem o extravasamento do núcleo pulposo das vértebras, ok? E outro local no corpo que a gente encontra também a sínfise, é a sínfise pública, tá? Então, ali, vejo nessa imagem aqui desse osso do quadril, eu tenho ali com uma bolinha preta a sínfise pública em destaque para vocês observarem, que quando a mulher está para parir, essa sínfise pública, ela abre um pouco para permitir a passagem do bebê ali por esse espaço, tá? E o outro exemplo de sínfise que a gente tem é a sínfise manúbrio-external, que é uma sínfise que acontece entre o manúbrio e o corpo do externo. Então, é enteróssia, né, porque acontece dentro do mesmo osso, né, entra óssea, só que é uma sínfise que conecta uma região chamada de manúbrio para uma região chamada de corpo. Então, no osso externo, o manúbrio e o corpo são conectados por uma sínfise manúbrio-external. Então, uma articulação cartilagínea do tipo sínfise, ok? E aqui vocês veem uma imagem da diferenciação histológica das 5-ondroses e da sínfise. Então, observem que nas 5-ondroses eu tenho uma região cartilagínea que está determinada aqui por essa coloração mais roxa, né? Então, aquilo é basicamente células cartilagíneas, que com o passar do tempo, né, como a gente viu ali, a placa epifisial, depois de muito tempo de utilização, ela vai se formar apenas uma linha epifisial, então eu não tenho mais cartilagínea ali na última imagem da primeira linha. Enquanto que na sínfise eu tenho essas células, inicialmente, que são cartilagíneas, no processo de desenvolvimento, que vão formar uma sínfise, onde na região mais externa eu tenho um anel fibroso, na parte interna, o núcleo pulposo, que é uma parte aquosa, e com o passar do tempo, dos anos, quanto mais, com uma idade mais avançada a pessoa tiver, esse núcleo pulposo, ele acaba perdendo a sua liquidez, tá? Mas vejam que não some, como acontece na 5-ondroses. Eu mantenho ali a cartilagem, mas não mais com o líquido interno. Então, essa é a diferença entre as duas, certo? E o último tipo de articulação que a gente vai ver são as sinoviais, tá? Então, as articulações sinoviais são as que efetivamente possuem movimentação. Então, voltando, a gente viu as articulações do tipo fibrosa, que são as sindesmoses, as gonfoses e as suturas. A gente viu as articulações cartilagíneas, que são as sincondroses e as sínfises. E agora a gente vai ver as sinoviais, que elas são a maioria das articulações que acontecem no corpo, tá? Todas as articulações que têm movimento, então vejam aí, agora vocês devem estar sentados com o computador na frente. Isso pra você passar o slide, pra você mexer no computador, várias articulações sinoviais se movem, porque toda a região do corpo que tem movimento, ela tem uma articulação chamada de sinovial. Então, as sinoviais são as peças que se articulam. Pra que aconteça uma articulação do tipo sinovial, ela apresenta quatro elementos característicos de articulações sinoviais. Então, ela obrigatoriamente tem um líquido sinovial, que vai possibilitar o movimento. Ela tem uma cápsula articular, que é um manguito onde os ossos se prendem e se articulam. Uma cavidade articular, né? O espaço onde vai ser banhado pelo líquido sinovial. Então, é um espaço que tem entre os ossos pra que tenha apresentado líquido. E uma cartilagem articular, tá? Então, esses são os quatro elementos obrigatórios pra que uma articulação seja considerada sinovial. E a gente vai comentar sobre eles agora separadamente. Tá? Então, vamos começar pelo líquido sinovial. O líquido sinovial é importante pra que tenha o movimento. Então, pensem que quando vocês estouram o dedo, ele estrala, né? Ele estrala por quê? É o líquido que tá saindo do local de origem e fazendo um movimento contrário. Por isso, a gente ouve o estralar do dedo, tá? E esse líquido sinovial é sempre interno. Então, observem nessa imagem comigo. Eu tenho dois ossos que estão se articulando entre si, tá? Na parte onde eles se articulam, na parte onde eles vão estar em contato com um outro osso, vejam que tem um nomezinho chamado cartilagem e alina, que ele tá em azul, grudado no osso. Essa cartilagem e alina é o que a gente chama de cartilagem articular. Então, é o revestimento do osso. Lembrem que um osso nunca se encontra com o outro. Então, eu tenho esse revestimento no osso pra que ele se encontre com o outro. Então, vejam na imagem que os dois ossos apresentam essa cartilagem e alina, esse revestimento azul. E no meio desses revestimentos, eu tenho uma partezinha esbranquecida, que é a cavidade articular. Dentro da cavidade articular, eu tenho a presença do líquido sinovial, e é o líquido que vai possibilitar a movimentação. Então, os ossos, eles são sempre revestidos por cartilagem articular do tipo yalina, justamente pra impedir com que o osso encontre no outro. E aí, então, essas superfícies articulares, elas são as superfícies de movimento. As funções delas estão condicionadas a essa característica. Então, a redução da mobilidade de uma articulação, ou uma fibrose da cartilagem articular como uma esquilose, é a perda da mobilidade. Então, em alguns problemas com a superfície articular, pode acontecer o que a gente chama de anquilose das articulações, que é a perda dessa mobilidade. Então, ou perdeu o líquido sinovial, ou a cavidade articular colabou com a cartilagem yalina, e aí você não tem mais aquele espaço ali que vai permitir a mobilidade. Mas, de maneira geral, essa superfície articular, essa cavidade, elas são presentes, sim, nas articulações sinoviais. As superfícies articulares, elas são revestidas por cartilagem do tipo yalina. É bom lembrar que a cartilagem articular, ela é avascular e não possui nenhum tipo de inervação. Não tem inervação. A inervação é o que está acontecendo ali na região óssea, que a gente viu que dentro do osso tem bastante inervação, mas a cartilagem, por si só, ela é avascular. Então, essa cartilagem, ela é avascular. Fechando toda essa região de cartilagem yalina, da cavidade articular e do líquido sinovial que está presente entre os dois ossos, vejam que tem duas membranas, meio que abraçando toda essa região, que está escrito ali como cápsula articular. Então, eu tenho uma membrana sinovial, que ela está na imagem em vermelho, e eu tenho uma membrana fibrosa, que está na imagem azul. Então, a cápsula articular é o conjunto de membranas que fecham toda a região articular. Então, a gente já falou da cartilagem articular, que está aderida ao osso, a gente já falou do líquido sinovial que está ali no meio, dentro da cavidade articular, e agora a gente vê a última estrutura obrigatória para ser uma articulação sinovial, que é a cápsula articular. Então, a cápsula é formada por uma membrana conectiva, que envolve a articulação sinovial, e ela é sempre formada por duas camadas. Quais são essas camadas? Eu tenho uma membrana fibrosa, que ela é mais resistente, então é a membrana mais externa. Em alguns casos, ela pode, inclusive, ser reforçada por ligamentos. Então, por exemplo, pensem no joelho, que é uma articulação sinovial extremamente importante, tem vários ligamentos que se ancoram nessa cápsula fibrosa, nessa membrana fibrosa, para fazer uma articulação reforçada, de impedir movimentos que aquela articulação não consegue fazer. Então, ele limita os movimentos, por isso que os ligamentos são bem importantes, e eles normalmente ficam externos à cápsula articular. Aqui, outro exemplo, na região de ligação do manubro do externo com a clavícula, também tem um tipo de ligação sinovial, e ele está apontando todas as partes para vocês verem, tem uma cápsula articular, tem a superfície articular, tem o líquido ali dentro, e é importante a presença desses ligamentos, que são esses fiozinhos esbranquecidos, que ficam por fora da cápsula, para impedir a movimentação que ela não deveria fazer. Aqui no joelho é a mesma coisa, eu tenho ligamentos que ancoram a articulação, para que ela não tenha uma mobilidade, que ela não consiga dar conta, então, segurando o fêmur no osso do quadril, a gente tem o ligamento da cabeça do fêmur, que faz com que ele não saia dali. Então, por mais que eu tenha toda essa estrutura de articulação sinovial, algumas regiões do corpo precisam limitar o movimento, para que não tenha machucados na parte da musculatura, ou nos próprios ligamentos. E aqui também, mostrando para vocês, então, que é outro exemplo de articulação sinovial, que acontece na região do ombro, também a presença na parte externa da cápsula articular fibrosa, a presença de vários ligamentos, que mantém aquela estrutura ali completamente ancorada, para que um osso não se distancie muito do outro, e acabe afetando a região articular. Então, essa é a membrana externa. Mas a gente viu que a cápsula articular é formada também por uma membrana sinovial, que é mais interna. Então, a membrana sinovial, ela sim é vascularizada e enervada. Então, a gente viu que a cartilagem helina, que faz parte ali do revestimento ósseo, ela não tem nenhum tipo de enervação e nem vascularização. Mas a membrana sinovial da cápsula articular, que é essa membrana que está na imagem, na coloração vermelha, ela é abundantemente vascularizada e enervada. E é ela que produz a sinóvia, né? Ou o líquido sinovial, que está aqui também no slide, para vocês verem esse líquido amarelo, aqui no lado esquerdo da imagem, para vocês verem que esse líquido sinovial, ele contém o ácido hialurônico, ele tem uma viscosidade necessária para a sua função de lubrificante. Então, pensem que toda vez que eu tenho dois ossos que se articulam entre si, essa articulação só é possível por causa da presença desse líquido lubrificante, que é o líquido sinovial. E aí, com a presença desse líquido, eu consigo ter a mobilidade necessária para conseguir fazer a movimentação do corpo. Aqui, para vocês saberem, esses elementos constantes da sinovial, né? Que a gente já comentou, mas vamos relembrar. Eu tenho a superfície do osso, que ele é revestido por uma cartilagem articular. Então, a cartilagem articular é o primeiro elemento obrigatório. A cápsula articular é o segundo elemento obrigatório, sendo que a cápsula é formada por uma membrana fibrosa, uma membrana sinovial. A membrana sinovial produz o líquido sinovial, que é o terceiro elemento obrigatório. E, entre as duas cartilagens articulares dos ossos, apresenta-se a cavidade articular, que é o espaço por onde o líquido sinovial banha. Então, cavidade articular é o quarto elemento obrigatório para que uma articulação seja considerada sinovial, ok? Porém, como a gente comentou, todas as articulações do tipo sinoviais, elas apresentam movimentos. Dependendo da amplitude desse movimento, só esses quatro elementos não são o suficiente. Então, existem alguns elementos acessórios das articulações sinoviais. Ou seja, elementos que se interpõem entre as peças que se articulam para facilitar ainda mais a movimentação. Então, existem cinco tipos de elementos, que são os discos, as bolsas sinoviais, os meniscos, as orlas, também chamadas de lábios, e os ligamentos. A gente vai ver cada um deles com exemplos para vocês entenderem onde eles estão localizados. Mas, primeiro, vamos ver o que são cada um deles. Os discos são estruturas fibrocartilaginosas em forma de disco, como o próprio nome diz, que permitem que duas superfícies ósseas discordem, discordantes, possuem essa articulação entre elas. Então, um exemplo de disco é a articulação temporomandibular. Toda vez que eu falo ou que eu mastigo, eu preciso forçar a minha mandíbula a ir em uma direção oposta ao osso temporal, onde ela está ancorada. Então, eu tenho duas superfícies ósseas discordantes, mas que se articulam entre si. Então, a articulação temporomandibular é a famosa ATM, e ela apresenta um tipo de elemento acessório, que é o disco. As bolsas sinoviais são fendas no tecido conjuntivo entre músculos, tendões, ligamentos e ossos. Então, as bolsas sinoviais são outro tipo de elementos acessórios, que são constituídas por sacos fechados de revestimento sinovial. Então, é como se fosse um plus de líquido sinovial para facilitar o deslizamento dos músculos ou de tendões sobre proeminências ósseas. Então, tem essa bolsinha de líquido sinovial que possibilita o deslizamento do músculo em cima do osso do ligamento. A função das bolsas sinoviais é diminuir o atrito e facilitar o deslizamento dos tendões entre as cápsulas articulais. Os meniscos. O menisco acontece exclusivamente no joelho. É uma estrutura também fibrocartilaginosa em forma de meia lua, como se fosse um disco incompleto, que age como amortecedor de peso. E ele estabiliza de uma maneira absurda a articulação do joelho, que é uma articulação, uma das mais importantes que nós temos no nosso corpo, porque é ela que possibilita a gente de andar, de ficar em pé, de sentar. Então, todos os movimentos que as nossas pernas fazem é por conta do menisco. Orla e lábio. É um outro exemplo de elementos acessórios de articulação sinovial. É uma estrutura em forma de anel, ou um lábio, que fica sempre na periferia da articulação, que amplia a superfície articular. Então, a gente encontra esse tipo de elemento acessório, que é a orla ou lábio, tanto na articulação da escápula com o úmero, na cavidade glenoide, como no osso do quadril com o fêmur. E, por fim, os ligamentos são as estruturas em forma de fita modelada. Então, ela é extremamente fibrosa, rica em fibras demais, que ajudam na fixação do osso que está sendo articulado. E ele age como um limitador dos movimentos das articulações. Então, a gente viu ali que, normalmente, na cápsula externa, eu tenho a presença de ligamentos limitando a movimentação das articulações. Então, agora vamos ver as imagens deles, começando pelos discos. Então, o disco, a gente viu que ele acontece na região da ATM. Então, ali vejam que eu tenho, lateralmente, né, olhando um crânio lateralmente, eu tenho o disco sendo essa articulação importante no meio ali da sinovial encontrada entre o temporal e o osso mandibular. Eu também tenho o disco na ligação da clavícula com o externo. Então, essa ligação é tão importante que ela tem um elemento adicional, que é o disco. Então, encontrem na imagem ali onde está escrito o disco, na parte mais superior, que está mostrando ali clavícula, disco e ligamento interclavicular, para vocês verem que tem um disco naquela região sinovial ali. Outro exemplo são as bolsas sinoviais, que é o segundo tipo de elementos acessórios das articulações sinoviais. Aqui tem exemplos de bolsa. No subacromial, por exemplo, que são essas bolsinhas de líquido sinovial que servem para facilitar o movimento. Então, aqui está uma imagem cortada, aqui está uma imagem inteira para vocês verem, essas bolsinhas, que são essas bolsas subdeltóideas. Normalmente, elas ficam abaixo de músculos e permitem esse deslizamento da articulação do músculo em relação à articulação para que a gente consiga fazer a movimentação. O menisco é uma meia-lua de fibrocartilagem que se localiza na região do joelho. Então, vejam na imagem como ele parece. Duas meia-luas voltadas, cada uma para si. Aqui um zoom para vocês verem melhor isso. Eu tenho duas meia-luas na região do joelho. O menisco medial tem um formato mais aberto, ele parece um C, enquanto que o menisco lateral é um formato mais fechado, parecendo um O. Então, vejam ali embaixo está escrito menisco lateral e menisco medial para vocês verem. E ele tem essa função importante de estabilizar a ligação do joelho. Outro exemplo que a gente comentou é os lábios ou orlas. Então, eu tenho o lábio articular na região chamada de lábio glenoidal, que é na ligação da escápula com o úmero. Então, vejam ali que eu tenho esse lábio glenoidal. E também entre a cabeça do fêmur e o acetábulo, que é a região dos ossos do quadril, onde a cabeça do fêmur se articula. Então, eu tenho ali também o lábio do acetábulo, para meio que prender a cabeça do fêmur ali dentro e limitar esse movimento. E aí, os ligamentos são o último tipo de elemento adicional, elemento acessório das articulações do tipo sinovial. E esses ligamentos, eles têm uma estrutura de fita modelada, fibrosa, que limita a movimentação. Então, vejam aqui na imagem da esquerda, eu tenho o joelho, mostrando que tem ligamentos cruzados anteriores e posteriores na região medial. E eu tenho ligamentos laterais. Então, dos dois lados, eu tenho o ligamento colateral da tíbia, ligamento colateral da fíbula, que são ligamentos que estabilizam e limitam a movimentação. Enquanto que do lado direito da imagem, eu tenho os ligamentos que estão ancorando a cabeça do fêmur com os ossos do quadril, dada a importância dessa movimentação. Agora, nós iremos ver a classificação morfológica das articulações sinoviais. Nós vimos que as articulações, elas são divididas em fibrosas, cartilaginhas e sinoviais, de acordo com o tipo de movimentação que elas possuem, ou sem movimentação. E agora nós veremos a morfologia que elas apresentam. Então, o critério utilizado é a forma que as superfícies articulares apresentam. São elas planas, gínglimo, trocoide, elipsoide, selar, esferoide e bicondilar. Nós veremos todos esses tipos de classificação. Aqui uma imagem geral, mostrando todas elas. As planas normalmente são não-axiais. Os gínglimos, em forma de cilindro ou como dobradiça, como por exemplo no cotovelo. As trocoides, elas se apresentam em forma de cilindro, como um pivô. Como, por exemplo, acontece na inserção do dente da axis na atlas. As celares, em forma de cela. As condilares, em forma de um elipsoide. Por isso, o nome dela é condilar ou elipsoide. E as esferoides, em forma de uma esfera. Ok? Como, por exemplo, na cabeça do fêmur, a cabeça do úmero. Vemiremos elas uma a uma. Começando pela articulação sinovial sinovial do tipo plana. Ela não apresenta nenhum tipo de eixo. Então, ela tem um movimento apenas de deslizamento. Essa articulação é encontrada entre os ossos do carpo e do tarso. Então, aqui uma imagem para vocês verem. Tanto as articulações intercarpais como as intertarsais apresentam um tipo de articulação chamada de plana. Ok? Plana porque ela não tem movimentação. Então, dentre as articulações sinoviais, nós estamos estudando agora a morfologia delas de acordo com a superfície articular óssea. E essa é a do tipo plana, onde eu tenho apenas uma movimentação em forma de deslizamento. As planas também acontecem entre o acrômio e a clavícula. Então, entre o processo acromial e a clavícula, a gente tem também uma articulação do tipo plana. O segundo tipo morfológico de articulação sinovial que nós veremos é a chamada de gínglimo. A gínglimo é uma articulação que apresenta movimento de flexão e extensão. Então, como se fosse uma dobradiça. Normalmente, o número de eixos é de um. Então, eu sempre tenho um eixo sendo movimentado. Então, por exemplo, no joelho, cotovelo, tornozelo e as falanges. Então, eu tenho aí um tipo de movimento de flexão e extensão. Aqui os exemplos para vocês verem. Então, como por exemplo, o cotovelo, desculpem. E entre as falanges, que tem essa movimentação, a gente consegue observar a movimentação muito parecida com um gínglimo, com uma ferradura. Outro tipo de articulação são as trocoides. A trocoide é uma movimentação que possibilita a rotação. Então, aonde que eu tenho esse tipo de rotação no meu corpo? O número de eixos normalmente é de um só também, vai para um lado ou para o outro. E os exemplos são a articulação atlanto-axial, então, da atlas com a axis. A rádio unar proximal, também é um exemplo. A gente vai vendo elas agora. Aqui a axis é o dente dela ancorando na atlas. Então, o movimento é de rotação. Essa é a trocoide. Também, a articulação presente entre o rádio e a unar, também tem esse nome de trocoide, porque ele faz esse deslizamento em forma de rotação, que tem o processo de pronação e supinação. Outro tipo morfológico de articulação sinovial é a celar. A celar também tem movimento de flexão e extensão, mas ela apresenta ainda movimento de adução e abdução e circundação. Por isso, ela tem dois números de eixos. Então, ela faz tanto o eixo transversal quanto o sagital. Exemplo é a articulação carpometacárpica do primeiro polegar. Então, a carpometacárpica do primeiro polegar, ela pode ou fazer flexão, extensão, abdução, adução e a circundação. Então, como que é essa morfologia de uma articulação chamada de celar? Ela é como se fosse uma cela de cavalo mesmo. Então, eu tenho uma peça articular sendo encaixada perfeitamente na outra. Então, vejam como o primeiro metacarpo, ele se ancora ali no trapézio, exatamente numa articulação de encaixe perfeito. Por isso, chamada de celar. Outro exemplo de morfologia articular sinovial é a chamada de elipsoide. Na elipsoide, a gente tem movimentos de flexão, extensão, adução e abdução. Acontece que também apresenta dois eixos, transversal e sagital. E o exemplo são as articulações metacarpo-falângicas, daí no caso as outras, porque a primeira a gente viu que é celar, e as outras elas são elipsoides. E a articulação radiocárpica, as articulações do punho, também são dessa forma. Então, vejam aqui um exemplo. A gente tem a metacarpo e a falange proximal, mostrando que tem essa forma de elipsoide, ou também chamada de condilar. E também acontece no ATM, a articulação temporomandibular, também tem esse tipo morfológico de articulação sinovial, chamada de elipsoide ou condilar. E aqui, a ligação do rádio com os ossos do carpo, também são desse tipo morfológico, chamada de condilar. Certo? Quando a gente tem, então, dois condilos, essa nomenclatura de condilar passa a ser bicondilar. Então, por exemplo, no osso, no fêmur, a gente tem dois condilos, assim como na tíbia, e esses condilos, eles se encontram, né? Tem a superfície articular dela se encontrando, e aí a gente chama essa morfologia sinovial de bicondilar. Ok? Então, a bicondilar, ela acontece unicamente entre a fêmur e a tíbia. Outro exemplo são as chamadas de esferóides. Esferóides, justamente porque lembra uma esfera. Então, os movimentos, eles são de flexão, extensão, adução, abdução, rerotação e circundação. E, de maneira geral, afetam três eixos, transversal, sagital e longitudinal. Exemplo de articulação do tipo esferóide são os ossos do quadril e do ombro. Então, aqui na imagem, a gente vê a cabeça do fêmur se articulando na cavidade presente nos ossos do quadril, chamada de acetábulo. E aqui a gente vê a cabeça do úmero se ancorando no processo, na cavidade glenóide, que é a região do ombro. Então, essas daí são chamadas de esferóides. Certo? Quando a gente analisa as articulações sinoviais quanto ao número de eixos, a gente viu que algumas têm um eixo, outras têm dois, outras têm três, a gente consegue classificar elas também em relação ao número de eixos de movimento. Então, por exemplo, quando não tem nenhum eixo de movimento sendo utilizado, por exemplo, na plana, ela tem só uma movimentação de deslizamento, que é entre os ossos do carpe e do tarsio. Então, a gente chama ela de anaxial. Quando eu tenho apenas um eixo sendo levado em consideração, a gente chama de uniaxial, como exemplo, o gínglomia tritrocoide. As biaxiais são as articulações que apresentam dois eixos de movimento, como a bicondilar, a selar e a elipsoide. E quando a gente tem mais do que três, né, três ou mais do que três eixos de movimento, a gente chama de esferóide. Ok? Ainda em relação à classificação articular, as articulações sinoviais, que são as que apresentam a movimentação, elas podem ser divididas em simples, composta e complexa. Quando eu tenho dois ossos que entram em contato um com o outro, a gente chama de simples, então eu tenho apenas dois ossos. Mas quando eu tenho mais do que dois ossos, né, quando eu tenho três ou mais, aí a gente chama isso de composta. Certo? Então, por exemplo, entre a clavícula e o úmero, eu tenho uma articulação do tipo simples. Entre o úmero, o rádio e a úmero, que são três ossos, eu tenho uma articulação chamada de composta. Quando eu tenho uma articulação sinovial, cuja cavidade articular está dividida por um disco ou um menisco, onde eu tenho três ossos mais um elemento acessório da articulação sinovial, a gente chama de complexa. Então, por exemplo, no joelho, eu tenho a patela, o fêmur e a tíbia. Além disso, eu tenho o menisco. Então, eu tenho uma articulação complexa. Na região da ligação da clavícula com o externo, eu tenho a clavícula, o externo e a primeira costela se articulando. Além disso, eu tenho um disco articular, também chamada de complexa. Então, essas são as classificações articulares. Se eu tenho apenas dois ossos articulando, simples. Se eu tenho três ou mais ossos articulando, composta. E se eu tenho mais de três ossos articulando e ainda mais um elemento acessório das articulações sinoviais, a gente chama de complexa. Certo? E agora, para a gente finalizar nossa aula, vou relembrar com vocês os tipos de movimento que o corpo pode realizar. Então, lembrando dos eixos, existe o eixo antero-posterior. Então, eu tenho ali um corte coronal que divide o organismo em anterior e posterior. Eu tenho, passando um corte sagital, que divide ele em látero-lateral. E eu tenho um corte horizontal ou transversal, que aí vai dividir o indivíduo em superior e inferior. Então, esses são os planos de corte que a gente apresenta. Em relação a esses planos de corte, a gente vai ver quais são as possibilidades de movimentação que vai estar relacionada com essas articulações. Então, vamos ver aqui. Os principais movimentos utilizados pelo seguimento do corpo são em relação aos eixos de movimento. Então, ou antero-posterior, ou lateral, ou longitudinal. E a gente viu que as articulações sinoviais, algumas não possuem nenhum eixo, como as planas. Alguns possuem um, dois ou três eixos. E em relação a isso, a gente vai ver, então, quais são as possibilidades efetivas de movimentação. Então, os principais movimentos realizados pelos segmentos do corpo são divididos em movimentos ativos gerais e movimentos ativos especiais. Vamos começar vendo os movimentos ativos gerais e depois a gente conversa sobre os especiais. Entre os gerais, a gente tem movimentação de deslizamento, angulares, rotação e circundação. Entre os movimentos ativos especiais, a gente tem pronação, supinação, inversão, eversão, protração, retração, elevação e depressão, oposição ou oponência e reposição. Vamos iniciar pelos movimentos ativos gerais de deslizamento, que acontece quando as superfícies que entram em contato são planas ou ligeiramente curvas. Então, esse é um exemplo de movimentação por deslizamento, onde as superfícies que entram em contato são planas ou ligeiramente curvas. Onde eu visualizo isso? Nos ossos do carpo e nos ossos do tarso. São dois lugares bem específicos, onde eu tenho uma movimentação de deslizamento. Além disso, entre o processo acromial da clavícula e a escápula, eu também tenho um movimento de deslizamento, porque eles não são móveis, não tenho a movimentação da região do ombro, mas esses ossos se deslizam entre si, e isso é chamado, então, de movimento de deslizamento. Certo? Outro movimento que a gente vai ver é o movimento chamado de angular. Então, nos movimentos angulares, ocorre a diminuição ou o aumento do ângulo existente entre o segmento que se desloca e aquele que permanece fixo. Então, eu tenho os movimentos, por exemplo, de flexão e extensão. O eixo de movimento, quando eu considero o lateral, é de flexão e extensão. E aí, eu estou flexionando nessa imagem o tronco, eu posso flexionar os membros, os membros inteiros, então, eu tenho o braço todo se flexionando em relação ao ombro, eu posso ter a flexão apenas do cotovelo ou apenas da mão, eu posso ter a flexão ou a extensão da perna, da perna como um todo, considerando coxa e perna, mas eu posso ter só da parte mais inferior da perna, para baixo do joelho, flexionando, ou eu posso ter o movimento de abdução e adução, que também é considerado angular, onde eu tenho o segmento deslocado em direção ao plano mediano ou se afasta dele. Então, eu tenho aqui, no caso, adução e abdução do braço ou da mão, ou adução e abdução da perna, no movimento ântero-posterior, ou eu tenho uma inclinação do tronco para a direita ou para a esquerda, também é considerado angular. Então, toda vez que eu tenho uma diminuição do eixo de movimentação, então, eu tenho ou flexão, ou extensão, ou adução, ou abdução, eu tenho os movimentos chamados de angulares. Os movimentos de rotação acontecem quando o movimento em que o segmento gira em torno de um eixo longitudinal vertical. Então, quando eu rotaciono alguma peça articular. Então, eu posso ter rotação medial ou lateral quando o eixo de movimento é longitudinal. Então, por exemplo, na imagem está mostrando que eu posso rotacionar o meu antebraço, ou eu posso rotacionar a minha mão. posso também rotacionar a perna, certo? Posso rotacionar o meu pé, posso rotacionar o meu tronco. Então, são todos os exemplos em que o movimento, onde eu tenho um movimento em que o segmento gira em torno de um eixo longitudinal, que é vertical. Então, eu posso rotacionar várias regiões do meu corpo. De acordo com a movimentação que a articulação faz, se ela rotacionar, é o movimento de rotação. E o último movimento geral que a gente vai ver é o movimento de circundação. Então, onde eu tenho, no movimento de circundação, uma combinação de movimentos ativos, onde eu tenho flexão, abdução, extensão e adução. Então, nesses casos, a extremidade distal do segmento vai descrever um círculo. Quais são as partes que circundam no meu corpo? O braço, como a gente pode ver aqui na imagem. Então, o corpo do segmento descreve um cone, cujo vértice é representado pela articulação que se movimenta. Então, eu tenho o braço, o úmero ali, circundando a região da cavidade glenoide, que é onde eu tenho aquela orla. Lembram do elemento que pode ser acessório de uma articulação sinovial? Eu tenho ali, no encaixe da cavidade glenoide da escápula com o úmero, eu tenho essa articulação sinovial com a presença de uma orla ou lábio, que possibilita a circundação. Assim como na perna, eu também tenho movimento de circundação. Então, a gente sabe que a perna pode circundar, ok? Então, esses são os exemplos de movimentos gerais das articulações sinoviais. E aqui tem um testinho para vocês relembrarem todos eles. Então, eu tenho a flexão, onde eu tenho a diminuição do ângulo da articulação aproximando os ossos articulados. A extensão, quando aumenta o ângulo da articulação afastando os ossos articulados. A adução, quando eu tenho a aproximação dos membros no plano mediano ou a abdução, que é o afastamento dos membros do plano mediano. Posso ter a rotação, que é quando os ossos articulados giram em torno dos seus próprios eixos. Aí, no caso da supinação e pronação. E eu tenho a circundação, que é a realização de todos esses movimentos citados anteriormente ao mesmo tempo, descrevendo um segmento de cone. Então, esses são os movimentos gerais. Agora, a gente vai ver alguns que são os especiais. Então, eu tenho movimentos ativos especiais, como de pronação e supinação, que são esses movimentos que a gente está vendo aqui, onde o meu cotovelo tem essa possibilidade de fazer esse movimento de pronação ou supinação. Eu tenho o movimento de inversão e eversão, que acontece, por exemplo, no pé. Então, movimentos do pé em que, girando a planta do pé para medial, ocorre a inversão e, girando-se para a lateral, ocorre a eversão. Esse é um movimento também realizado por articulações, mas é um movimento chamado de movimento ativo e especial, porque a única região que faz inversão e eversão é o pé. A protração e a retração também é considerado um movimento ativo e especial, porque são movimentos específicos da mandíbula e da escápula. Então, a mandíbula pode retrair ou protrair, assim como a escápula, como vocês podem olhar nessa imagem. Outro exemplo de movimento ativo e especial é o movimento chamado de elevação ou depressão, que acontece exclusivamente com a mandíbula e a escápula também. Então, a mandíbula e a escápula podem elevar ou deprimir o seu movimento. E, por fim, o último movimento chamado de ativo e especial é a oposição ou oponência. Então, na oposição ou oponência, o que eu tenho é o movimento do polegar em direção à raiz dos dedos, como a gente vê na primeira imagem. Então, vejam ali a oposição, eu tenho o meu dedo indicador indo em relação à raiz dos outros dedos. O movimento ativo chamado de reposição é quando eu tenho a volta dos dedos à posição anatômica. Então, oposição ou oponência, meu polegar vai até a raiz dos outros dedos, enquanto que na reposição isso volta, retorna à posição anatômica. Ok? E por isso é só, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem deixar nos comentários ali no EVA, que eu estarei respondendo assim que visualizar. Tá bom? Beijo para vocês! Beijo para vocês!